Show galera! Se aproximando aqui da Praia das Fontes Já estou na Praia das Fontes Na viagem Não é só Você mora avião? Ali que você deu A bandeira vermelha Não pode Aqui já é a Praia das Fontes Já é a Praia das Fontes Né Guerreiro? Bom dia Guerreiro! Aqui já é a Praia das Fontes Tem como eu passar até lá Pra mim Pra mim até a Lagoa do Uruaude Lá eu vou pegar a pista Quando os guardaficos Geralmente é por aqui Que é uma área que tem mais banhista Ah lá no Diogo Se tiver eles estão por lá né Show de bola Vou arriscar Vou devagarzinho Praia das Fontes galera Show de bola Devagarzinho Porque aqui a preferência É o tolhista né É 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 E Alô Zão É É É Um É É É É É É É né, até a Lagoa do Uau, fazendo aquele passeiozinho bacana, né? Conhece Morro Branco, conhece Dunas, Lagoa do Tracoa, Dunas do Tremontrone, Trono do Tremontrone, alguma coisa assim, aí conhece os labirintos naturais, né, que eu já passei, as palésias, e aí eles conhecem também ali a gruta, né, da Praia das Fontes, a gruta que é ali na Praia das Fontes, aí depois vem a Praia do Diogo, entendeu? Se for da Praia do Diogo, vem a Lagoa do Uau, que é o Rio Marcelo, só o chão. Sempre é assim, galera, pra quem curte, né, vou ler de um pela praia, só de boa, só ozinho, bacana. As pão que é mole, galera, e aí, ó. A gente tem a gruta Pra dar forte Eu dei uma baixadazinha no pneu Pessoal, porque estava muito cheio A areia E aí a moto pesada Ela derrapa muito Pneu vazio Ela já dá uma melhorada Chega lá na pista Eu encho Tem uma volta de pneu Já é vento Muito vento As praias geralmente são mais fortes Assim, a gente tem E se ele volta perto Não é? Brasília Vem cá Vem cá A gente tem uma Vem cá 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 Este aqui já é do Diogo Show É isso aí galera Lá o da XRE Mostrando aí o nosso Ceará Não, é o Praia das Fontes que ainda está Ainda tem a gruta Tem a gruta ali ainda Então é o Praia das Fontes É o Praia das Fontes Show de bola Viu? É o Praia das Fontes Show de bola E aqui é a Praia das Fontes Ou é a do Diogo já? Aqui é a das Fontes ainda, né? Da gruta pra lá que é a do Diogo, né? Mas deve ser A gruta é lá na frente Isso Então vocês são turistas, né? Show Show Eu sei galera É só o caso Aumentar, né? Devagarzinho Porque as vezes, ó As vezes tem banhista correndo Não pode, viu galera? Tem que ser bem Devagarzinho mesmo Portanto, dois banhistas Beleza? Feito por ali, né? Aqui tem muita água Aqui, ó Viu? Né? Praia das Fontes Show, hein? Praia das Fontes Praia das Fontes Praia das Fontes Ah, ali Ali tem Uma mangueirinha ali Não, não Bota aí por ali Só pra ir por cima Né? A famosa Praia das Fontes Que bacana Devagarzinho, né? Que Muita criança correndo Boa Praia das Fontes Praia das Fontes Praia das Fontes Ó Ó Que legal Que legal Que legal Tem muita gente ali, ó É E é bacana, hein? A famosa Praia das Fontes Vamos finalizar lá na Gruta Ó Lá na frente tem a famosa Gruta Que é a famosa Gruta Que é o Pé das Fontes Agora é vento Agora é vento, galera Um forte abraço para todos O Pé das Fontes Trazia Silva Carruzeio 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 Comigo de primeira Aí Toma Né? Dado Caminhadazinha boa E aí, galera, tem aí aquela força, viu, compartilha, calenta, curta, compartilha, curta, tem que ter muito cuidado, viu. A galera fica admirando e mandando de mim ao mesmo tempo, galera, que eu estou aqui todo trajado de jaqueta, calça, bota e luva, viu. Muito curto, hein, muito curto, né, é bem ali, tem uma bicasinha bem ali, lá, 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 lá. E aí, galera, com a maré cheia, isso aqui fica tudo cheio aqui, a maré cheia, viu. A maré cheia aqui é cruel, viu. Viu, uma vez que eu vim, a maré estava cheia, aí eu passei por cima das pedras, fiquei lá em cima, esperando a maré baixar, para eu também poder entrar do lado da cruz. Praia das fontes, galera, o vídeo fica um pouco grande, hein, mas, dê aí aquela força, compartilha, comenta, ó, a gruta é bem ali, entendeu. Vem aqui é assim, ó, no dia que a maré estava cheia, fiquei esperando, tem até um vídeo, tô passando aqui, uma manhã juntando. Olha aí, galera, um jipe, ó, um jipe, hein, eita. Ali é o jipe original, viu. Olha aí, ali é o jipe original, hein. Depois começaram a fazer os trolley, mas... Olha aí, pessoal, aqui a famosa gruta, hein. Ó, famosa gruta, você entra aí dentro. Ó, um buraco lá dentro, né, galera, aí tem muito, entendeu. Os turistas aqui é bom, pra tirar foto, né, pra curtir, né, uma vez única, né, coisa novidade, né, e aí a galera curte muito, show, né. Praia das Fontes, daqui, até ali, né, aí daqui vai até ali, entendeu. Aí depois já é praia do Morro Branco, praia das Fontes aqui, ó, topa aí. E agora eu vou até mais na frente, viu. Vou até mais na frente. Vou subir lá no Uruaú. Com a maré cheia aqui, não, não, não é bom, só presta com a maré seca, entendeu, pra curtir aqui. Só presta com a maré seca. E a paisagem é essa, ó, só monumentos naturais, ó, de bola, ó, entendeu. Vem aqui no Uruaú, que dá acesso lá pra pegar a pista pra das Fontes. E lá na frente é a flé do Uruaú. É isso aí, galera. Vão dar XRE, curtindo aí o nosso Ceará, nossas paisagens. E é show, hein.